Música Olá, boa tarde. Está iniciando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, 29 de janeiro de 2019. O impasse sobre o acordo coletivo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários e empresários do setor continua. Como não houve avanço nas cláusulas econômicas na segunda reunião, haverá outra rodada de negociação na próxima quinta-feira, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Foi a segunda reunião de mediação, rodada de negociações entre o segmento empresarial, representantes da Prefeitura de Teresina e motoristas e cobradores do sistema de transporte coletivo da capital. E mais uma vez, sem uma definição. O Superintendente do Trabalho e Emprego no Piauí já marcou mais uma reunião. Mais uma tentativa de chegar num consenso que já está bem adiantado. Eu acho que hoje a gente já avançou muito nas cláusulas sociais, está faltando pouca coisa nas cláusulas econômicas. Eu creio que na quinta-feira, pela manhã, 10 horas da manhã, a gente vai chegar nos números finais. E se ainda não foi desta vez que o consenso prevaleceu, representantes do Sintetro e do Cetut explicaram as razões. Adiantamos aproximadamente uns 80% da convenção coletiva, ficando praticamente as cláusulas econômicas para se discutir. Pela primeira vez, o Poder Público se sentou na mesa a tarde toda conosco e ficou de marcar uma reunião com o prefeito, porque as empresas precisam ter uma noção correta e com datas de preferência do que vai acontecer daqui para frente para que o empresário possa se comprometer com os colaboradores de cada empresa. Sem isso aí, fica difícil a gente se comprometer e não ter a certeza de que vai receber a parte da Prefeitura, que é o subsídio do setor. A gente esperava que hoje, com a vinda da Prefeitura, tivéssemos aí um avanço, pelo menos na parte salarial. Fechando as outras cláusulas, não é econômico, mas quando se tratou realmente da parte salarial, ficou ainda fechado. Os empresários não colocaram nenhuma proposta salarial, alegando esse motivo aí de que a Prefeitura não deu garantias para ele. Então, amanhã a gente tem a Assembleia com os trabalhadores e aí a gente só lamenta uma situação dessa, porque provavelmente vai entrar em uma greve que seria desnecessária num momento tão complicado como esse. A construção de uma galeria no bairro São João, zona leste de Teresina, tem causado muitos transtornos aos moradores da região. Eles reclamam da falta de iluminação e sinalização no local e se mostram preocupados, principalmente depois que um motociclista morreu ao cair na cratera. E os moradores da rua Fernando Pires Leal, no bairro São João, foram surpreendidos com a morte de um motociclista, que ao ultrapassar em alta velocidade uma barreira, caiu em uma cratera de uma galeria em obras, o que deixou os moradores com fortes temores dos riscos de novos acidentes. Esse rapaz que vinha na moto da banda Kulaçá, na carreira, acho que era a polícia, não sei. Eu sei que ele veio lá pra cá, vinha na tubada maluca. Aí eu vim assim, com as mãos, eu descei aqui pra ele, sabe? E fiz assim que tinha o buraco aí, certo? Então, quer dizer, ele matou uma carreira da moto, mas caiu lá dentro, certo? E a moto ficou fora, funcionando. E de acordo com informações dos próprios moradores aqui da região, essa é uma localidade que tem muito alagamento, principalmente naquela região onde está acontecendo a construção da obra da galeria, o local onde vitimou o motociclista no último fim de semana. De acordo com informações também dos próprios moradores, falta também iluminação pública. Nesse trecho, não há nenhum tipo de iluminação, o que acaba dificultando a trafegabilidade. Outro problema que eles relatam é com relação à alta intensidade em que essas motos e carros passam por aqui. Por isso, eles colocaram alguns pedaços de paus e também objetos em cimento, para que possam estar impedindo que outros acidentes aconteçam nessa região. Aqui, nesse aqui, aquele acolá, nesse aqui não tem. Está no escuro. Aí acaba dificultando. Justamente. Acabou de fazer o assunto da tragédia. Não é isso? É uma região que alaga com facilidade? Não, aqui é o seguinte. Está isso aí, sim. Qualquer chuvazinha, porque isso aí está fazendo aí, a prefeitura está fazendo, por causa disso, do alagamento nosso aqui. Porque minha casa tem mais de um metro aqui alagada. Finalização, o senhor acha que está ok? Não, a finalização está ok. Não está muito bacana porque o pessoal é imprudente. Eles mesmo derrubam. E mesmo com os trabalhos de recuperação da via iniciados pela prefeitura de Teresina, os moradores reclamam da falta de sinalização da obra, que para eles torna mais perigosa a trafegabilidade na área. Essa rua aqui é mais escura, só tem luz até esse poste aqui. Acho que é por isso que o rapaz talvez vinha na velocidade, não sei como é que ele vinha, e não viu o buraco. Aí não só que não botava pau, pedra, mas aí o pessoal que passava, tirava e passava na velocidade e não botava. De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí, todas as reformas e construções devem ser acompanhadas por um profissional de arquitetura. Para tentar evitar o exercício ilegal da profissão, o Conselho está intensificando a fiscalização em todo o Estado. Seja qual for o formato, tamanho ou localização, o imóvel, além de bonito e aconchegante, precisa ser edificado em bases firmes, de acordo com as determinações de segurança da construção civil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-Piauí, orienta que todas as reformas e construções sejam acompanhadas por um arquiteto. O serviço desse tipo de profissional custa, em média, 5% do valor da obra, mas, em compensação, pode gerar uma economia de até 20%. O presidente do CAU relata uma prática criminosa. Ano passado, 180 notificações por exercício ilegal da profissão foram emitidas pelo Conselho, que dá andamento aos trabalhos de fiscalização em todo o Estado. Hoje, o nosso carro-chefe chama-se exercício ilegal da profissão. O que representa isso? Isso é um crime. Você que não é profissional de arquitetura, exercer o papel de arquiteto, que é elaborar projetos e fazer registros. Isso é exercício ilegal da profissão. Para nós não interessa quem é esse tipo de pessoa. Não sendo um arquiteto e urbanista, fazer projeto de arquitetura e urbanismo, sem ser arquiteto e urbanista, é exercício ilegal da profissão, parceiro de multa, parceiro de punição e de processo civil e criminal. De acordo com empresários do ramo imobiliário, o ano de 2018 não foi bom para quem queria vender imóveis por conta do longo período de crise que o país passou. Mas, para o ano de 2019, a expectativa é de que haja um crescimento, tanto na compra, quanto na venda, nos próximos meses. A profunda e longa crise econômica afetou praticamente todos os setores da economia brasileira. O ramo imobiliário não ficou isento dos prejuízos. Este empresário afirma que 2018 foi o pior em quantidade de vendas de casas, apartamentos e terrenos. 2018 foi um ano de incertezas. Nós tivemos vários eventos, como a Copa do Mundo, nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros, que afetou bastante a economia. Nós tivemos a política, que foi uma política hoje muito acirrada, com duas bases bem definidas, bases opostas. Isso trouxe uma incerteza muito grande para o mercado e nós sentimos no ano de 2018 uma paralisação muito grande. Eu posso dizer que foi o ano mais complicado dentro dessa crise econômica dos sete anos. Com menos dinheiro circulando, os imóveis sofreram uma desvalorização, o que gerou boas oportunidades de negócios para os compradores, mas ao mesmo tempo um contexto desfavorável para os vendedores, que em grande parte preferiram aguardar. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção especula um aumento de 10% a 15% em lançamentos e aquisição de residências nos próximos meses. Esse especialista aponta fatores que podem contribuir com os índices positivos. Os agentes financeiros estão disponibilizando mais recursos, tanto os agentes financeiros quanto os privados. Com isso, achamos que a sociedade, a clientela, vai ter oportunidade de comprar imóveis. Além do que, com essa concorrência, a tendência são os juros baixar. E isso facilita a vida dos clientes e da sociedade. E no próximo bloco, o workshop sobre rancenias e alerta à população sobre os cuidados com a doença. E no próximo bloco, o workshop sobre rancenias e alerta à população e no próximo bloco, o workshop sobre rancenias e alerta à população De acordo com dados da Secretaria de Saúde, quase mil piauienses foram diagnosticados com rancenias e em 2018. Para informar profissionais e a sociedade civil sobre a doença e o tratamento adequado, foi realizado um workshop aqui na capital. Em 2017, este jovem, que prefere não se identificar, percebeu o surgimento de manchas na pele e o ressecamento dos pés. Ao procurar o médico, descobriu que estava com rancenias. A descoberta foi um pouco difícil, porque eu nunca tinha ouvido falar da doença, foi um pouco de baque, mas logo os médicos falaram que se eu fosse diagnosticado, no caso, mesmo com rancenias, eu teria um tratamento adequado. Mas estou bem, graças a Deus, hoje levei minha vida normal. A antiga lepra é provocada por bactéria e pode passar de uma pessoa para outra. A rancenias é transmitida por vias aéreas respiratórias, ou seja, está no ar. Todo mundo está sujeito a pegar rancenias, mas nem todo mundo fica doente, porque o organismo se encarrega de quebrar a transmissão, ou seja, é como a gripe. A gripe, se você tiver com o seu sistema imunológico fraco, você adoece. Assim também é com a rancenias. De acordo com o levantamento parcial da Secretaria de Saúde do Estado, quase mil pessoas foram diagnosticadas com rancenias em 2018 no Piauí. Em parceria com universidades públicas, a CESAP organizou um ciclo de palestras sobre a temática levantada pelo movimento Janeiro Roxo. O objetivo desse segundo workshop é passar informações tanto para os profissionais do Estado como para a sociedade civil sobre rancenias, que ela ainda existe, que o nosso Estado ainda tem muitos casos e que precisa ser tratado. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenias e Mohan desenvolve um trabalho de assistência a pessoas acometidas pela doença. Nossa principal reivindicação é na luta pelos direitos, pela reivindicação física e social dessas pessoas e no combate ao preconceito e ao estigma, que ainda é o maior mal da doença. Que forma vocês buscam esse objetivo? Com informação. Principalmente, para acabar com o preconceito, nós precisamos informar o que é a doença, como tratar e dizer que rancenias tem tratamento e tem cura e não tem porque você discriminar a pessoa que está fazendo tratamento. O perigo era antes. Então, iniciou o tratamento, você não oferece nenhum risco para a sociedade nem para a família que estava transmitindo a doença. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para rancenias e nos municípios. O acompanhamento completo é gratuito. Só em Teresina, mais de 90 unidades de saúde podem receber pacientes. Esse tratamento é gratuito dependendo da classificação clínica, ou seja, da forma como a doença se apresentou, ele pode estar fazendo tratamento de 6 meses ou tratamento de 12 meses. E esse paciente é acompanhado mensalmente, porque ele tem que comparecer à unidade básica para tomar a chamada dose supervisionada, na frente de um profissional de saúde que vê esse paciente se automedicar e aí ele entrega uma cartela para 28 dias. Então, a cada 28 dias, praticamente, ele retorna à unidade. Seis vezes a unidade, se ele for, tratamento de 6 meses, que esse tratamento de 6 meses é instituído para os pacientes que têm classificação de poucos bacilos ou palcibacilares e 12 meses para os pacientes que têm a fórmula clínica multibacilares, ou seja, que têm maior número de bacilos. O Dia da Visibilidade Trans é comemorado no Brasil desde 2004, quando um grupo de ativistas participou do lançamento da primeira campanha sobre transfobia, promovida pelo Ministério da Saúde. A data é comemorada no dia 29 de janeiro. O índice de crimes e violência homofóbica tem sido rotineiro em todo o país. Em Teresina, o Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT é formado por 14 entidades, entre poder público e sociedade civil. E para saber mais sobre o Dia da Visibilidade Trans, estamos recebendo José Anny Borges, coordenadora de Enfrentamento à Homofobia da SASC, Secretaria da Assistência Social e Cidadania. Boa tarde. Boa tarde. Dá para falar um pouco sobre os principais desafios enfrentados pela sociedade LGBT? Bem, hoje no estado do Piauí, nós temos diversas políticas efetivadas para que essa população pudesse viver em comum acordo às demais. Ou seja, a população de travestis e transexuais ainda é um segmento vulnerável dentro da sociedade, porque ainda são exclusas. No momento em que ela se identifica como tal e que ela quer se expressar como tal, ela é excluída da sociedade, porque no momento em que a família identifica a pessoa como trans, ela é excluída do seu leque. Então, é muito complicado não ter uma política específica para essa população. E é por isso que o estado do Piauí, por meio da Secretaria da Assistência Social, consegue efetivar essas políticas públicas para que ela possa incluir essa população, este segmento dentro dos seus mecanismos de atuação, de promoção da cidadania e dos direitos humanos. E o que é que representa o Dia da Visibilidade Trans? Bem, a gente dá alusão a esta data, porque é uma data que foi muito importante para essa população, porém, a gente também faz alusão por questões de estar trazendo para a nossa população este dia como um dia de estar pensando as nossas lutas e um dia também de estar reivindicando mais direitos. Porque a gente sabe que a população de travestis e transexuais, ela é morta, ela é agredida, ela tem esse preconceito na pele pelo simples fato de existir. No momento em que ela se identifica, ela já é exclusa, como já foi dito. Então, a gente procura estar nesta data dando essa alusão para que essas pessoas se sintam de fato e de direito a usufruir de todos os mecanismos da sociedade, como todos os cidadãos de fato e de direito. Bem, por falar aí em índices de crimes, de assassinatos, você me contava sobre os índices que diminuíram, né? Bem, no Brasil, hoje, foram 184 mortes por razão de identidade de gênero, ou seja, travestis e transexuais mortas pelo simples fato de serem trans. Então, é muito complicado no momento em que eu digo, que eu falo essa estatística aqui, mas o Piauí é um estado onde nós estamos, não posso dizer parabéns, porque a gente não pode parabenizar mortes de pessoas travestis e transexuais, mas o estado do Piauí foi um dos estados que mais caíram em questão da discriminação e do preconceito. Ou seja, nós já estivemos no terceiro lugar, hoje nós estamos no nono, nesse ranking de violências contra a população LGBT. Então, nós só estamos ganhando. É por isso que a gente está aqui, para mostrar que a gente quer ganhar mais e mais e quer que continue essa política efetiva dentro do estado. Quais as principais ações alusivas na data de hoje? Bem, hoje nós estamos com duas atividades corriqueiras, que é a reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos da População LGBT, onde tem outros municípios que fazem parte, que compõem este conselho, e nós puxamos para essa data para que nós pudéssemos nos reunir e estar dando alusão a esta data. E outra é uma aula pública que a SAS, que é a Secretaria da Assistência Social, por meio da nossa coordenação, está realizando com palestras da doutora Letícia, professora doutora travesti, que foi nomeada nesta data, para lecionar na Universidade Federal, concursada. O que isso demonstra para a gente? Que travestis e transexuais também podem, se elas quiserem, elas alcançam esses objetivos. Ou seja, hoje tivemos a nomeação da professora doutora Letícia, uma pessoa travesti que mora em Parnaíba e que está aqui fazendo esta aula pública para a população dos CREAS e CRAAS, e assim dando alusão a esta data para a nossa população. E quando é que surgiu a ideia de criar uma coordenadoria? Bem, o Governo do Estado lançou em 2003, por meio de 2003, 2004, a Selos, que era a antiga coordenação que trabalhava a política pública para a população LGBT. Eu acho que, diante de todas as lutas ocorridas em todo o território nacional, o Estado do Piauí não quis ficar atrás e fez com que se efetivasse essa coordenação. Hoje, dita coordenação de enfrentamento LGBTfobia. E é o que está dando certo. A gente sabe que o Estado do Piauí é um Estado que ainda necessita de recursos próprios, específicos, para que possamos lutar pela população LGBT, mas é o que está dando certo. Então, a gente procura estar garantindo mais e mais políticas específicas para a nossa população. Porém, a gente sabe que ainda necessitamos de recursos para que essas políticas sejam efetivadas de fato e de direito. Mas, existem políticas públicas, sim, no Estado do Piauí para a população LGBT. O Estado do Piauí é um dos Estados que mais possui legislações que garantam os direitos humanos à população LGBT, como, por exemplo, o nome social. O nome social, bem antes da retificação do nome civil das pessoas trans, já existia pela lei de número 5.916, que é de autoria da deputada estadual Flora Isabel, que garantiu às pessoas travestis e transexuais o uso do seu nome social. Então, nós agradecemos a sua participação, José Ani Borges, que é coordenadora do Núcleo de LGBT Homofobia da SASC. É, só para deixar nítido aqui, a gente tem hoje, a gente concluiu o projeto Piauí sem LGBTfobia, que foi um projeto que a gente conseguiu estar adentrando 75 municípios-polos do Estado do Piauí, levando ao conhecimento de todas as populações sobre as políticas específicas da população LGBT e seus direitos e deveres também. E no próximo bloco, Parnaíba derrota o Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. E no próximo bloco, Parnaíba derrota o Flamengo pela primeira rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. E no próximo bloco, Parnaíba derrota do Campeonato Piauiense de Futebol. E no próximo bloco, Parnaíba derrota do Campeonato Piauiense de Futebol. E vamos agora às notícias do esporte. Vamos começar falando de judô. A preparação dos judocas piauienses é intensiva. Foco, determinação e disciplina são fundamentais para bons resultados neste início de temporada. As vésperas do MIT de base, a judoca Kaila Maceudo esbarra no mesmo adversário. A falta de recursos. A atleta peso menos 63 quilos, não conseguiu nem as passagens. O treinador dela, o professor Expedito Falcão, admite que todo ano é sempre a mesma luta. Infelizmente, ano após ano é a mesma história que se repete. Mas nós estamos em um estado que é distante de tudo. O Piau é um estado longe. Os eventos, praticamente 90%, 100% são feitos nos grandes centros. Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E nós dependemos dos poderes públicos. Mesmo assim, a judoca segue treinando e com a esperança de conseguir os recursos para viajar até a data da seletiva, que já é na próxima semana. Eu continuo treinando, mesmo com as dificuldades. Eu, cada dia mais treinando para superar isso. E aí, eles vão fugir antes. Por outro lado, os atletas do judô Queiroz estão de malas prontas para São Paulo. Mesmo assim, eles seguem treinando sem parar, sempre com a supervisão do treinador Stanley Torres. O Emerson conseguiu ir para São Paulo no treinamento de campo da seleção brasileira. E o Alisson ficou aqui com a gente, treinando forte. Os dois estão bem preparados. As passagens já estão compradas. O hotel já está tudo ok. O foco agora é na competição. O Emerson tem grandes chances. É para ser campeão, tem que ser campeão. Apesar de estar em primeiro do ranking, mas tem que continuar no topo. E o Alisson, por ter tido um bom jab, os jogos escolares do ano passado, ele foi convocado para essa competição. E também tem grandes chances de sair de lá vitorioso. Alisson Silva, categoria até 60 quilos, está confiante na seletiva. A expectativa está ótima. Treinando muito. Está chegando no campeonato. Estou muito ansioso. Estou treinando muito para ter um bom resultado lá. Tudo certo para mim. Só é aguardar o dia e chegar lá e fazer o que eu faço no treino. Líder do ranking na categoria até 55 quilos, Emerson Silva vai para o terceiro meet. E além de tentar se manter no ranking, ele quer mais. Eu venho de uma preparação desde o começo do ano. Não tive férias no judô. Sempre treinando para poder estar sempre no ritmo. Agora já vai ser nesse sábado. Então estou treinando muito para tentar chegar lá e fazer o meu melhor. O meu melhor é chegar lá e conquistar a medalha de ouro, pois sou um dos favoritos. Então tenho que ir lá e defender a minha vaga na seleção brasileira de base. E agora vamos falar de futebol. Ontem, no Lindolfo Monteiro, Flamengo e Parnaíba entraram em campo pela segunda rodada do Campeonato Piauiense de Futebol. O Tubarão levou a melhor e derrotou o Fla pelo placar de 2 a 0. Confira como foi. Campeonato Piauiense, estádio Lindolfo Monteiro. Em campo, Flamengo e Parnaíba. É o rubro negro de Teresina contra o azulino do litoral piauiense. TV Assembleia, ao lado do esporte piauiense. O Parnaíba busca logo o resultado. Primeiro esse chutaço de Vitinho, ele ganha escanteio. Na cobrança, o zagueiro Renan Stesia. Foi parar no fundo da rede do Mengão, Chulap. Parnaíba, Parnaíba. 1 a 0 no Flamengo. É uma cobrança de escanteio, não consegui me livrar do marcador e chegar na frente e desviar para o gol. E o resultado, a gente logo em seguida conseguimos fazer outro gol. E no segundo tempo só administrar, não é? Dei esperar o Flamengo para sair no contra-ataque. Mas também, graças a Deus, a gente não conseguiu tomar gol e sair com uma bela vitória. Parnaíba joga mais solto, toca mais a bola. Edson Pitbull de frente, bateu, a bola vai para fora. O Parnaíba sai no momento certo. O Eliton com habilidade, o melhor do jogo. Deixa na cara do goro o Thiago Granja. Bateu lá, está lá de novo, Chulap. Parnaíba, 2 a 0 em cima do Flamengo. Esse é o placar do primeiro tempo. Um gol que seguiu o lance do meu parceiro. E, felizmente, graças a Deus, eu fiz o gol aí. Para a gente sair com essa vitória aí, aqui que a gente estava precisando muito. E agora, líder, e aguardar os próximos jogos? Não, agora descansar, pezinho no chão. Porque aí a gente vai ter agora uma batalha forte contra o quadril dentro de casa. Se Deus quiser, buscar a vitória dentro de casa. 36 segundos do segundo tempo. Um lance duvidoso a favor do Flamengo. O Flamengo pede pênalti. O árbitro marca a falta fora da área. Kevis, bate! A bola sobe muito. Bola lançada. Olha o Flamengo. Ninguém aproveita. O Mengo está encostando no Parnaíba. O Eliton joga com facilidade. Envolve a defesa do Flamengo. Cruza! Salva o Mengão! Flamengo tenta com o Jonatas. Só ameaça. Linha de fundo. Desta vez, não deu para João Batista. Bate de fora da área. Sem pontaria. E nem para o Flamengo, que perde por 2 a 0 para o Parnaíba no Lindolfo Monteiro. Fim de jogo. Toda vitória é bem-vinda, né? Agora, da forma que foi, foi melhor ainda porque foi posto em campo o que foi treinado. Nós treinamos o jogo e eles conseguiram colocar em prática. Graças a Deus, eles fizeram para mim um grande jogo. É uma sequência de crescente na parte tática, física, técnica, psicológica. E a gente não tem pézinho no chão. Um campeonato super difícil. Pelo fato de serem 6 equipes, está todo mundo ali pertinho. Ninguém está livre de nada. E ninguém ganhou nada. Então, é parabenizá-los pelo trabalho que eles fizeram. Mas, sendo sabedores que nós temos outra final no próximo domingo. E esperamos ter uma performance até melhor do que essa. Para que a gente possa presentear o nosso torcedor, que é fiel. E seguir rumo aos nossos objetivos. Muito abaixo, né? Nós esperávamos outro tipo de atitude de nossos atletas. Nós sabíamos que o Parnaíba vinha com essa proposta de esperar e nos contra-atacar. Nós sabíamos que o Parnaíba tem uma bola parada boa. Nós aumentamos a altura de nossa defesa para marcar essa bola parada. E, infelizmente, eles fizeram um gol de bola parada. Ficaram ali tentando jogar no nosso erro. E no segundo gol, nossa defesa estava aqui no ataque, numa bola parada. Eles contra-atacaram e foram felizes. Agora, o futebol é assim. Está só começando a competição. A gente sabe que ninguém vai ser campeão invicto aqui. A gente perdeu. Não é bom perder. Porque a gente começa a achar muito defeito onde não existe. Mas nós estamos conscientes de que estamos fazendo o nosso trabalho. Que temos chance de reagir. E a diretoria sabe que precisa contratar algumas peças. E vamos atrás. Porque o Flamengo é forte. E o Flamengo vai ser forte esse ano. E a partida entre Autos e Santos pela Copa do Brasil será no dia 6 de fevereiro. A intenção da diretoria do time piauiense era realizar o jogo em Autos. Sem conseguir levar a partida para o estádio Felipe Raulino, o Autos terá que jogar mesmo no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O presidente do clube, Varton Lacerda, falou sobre o assunto. Eu gostaria muito que o jogo acontecesse em Autos. Infelizmente, as obras não avançaram no tempo hábil. Existe um limite para você enviar o laudo para a CDF. Infelizmente, o laudo do Filipão só sai na próxima semana. E requer 10 dias antes. Que é o que diz o estatuto. Então, assim, o laudo do Lindolfo já foi enviado. Teve a vistoria do engenheiro da CDF, que está aqui ontem e hoje. E ele aprovou o estádio. Já fizemos um termo de ajuste de conduta para ajustar alguns detalhes. E é muito provável que praticamente 100% o jogo Autos e Santos será aqui no Lindolfo, no dia 6. Por que não o Albertão? Eu considero o Albertão um campo neutro. Um campo grande, um estádio grande. E assim, a Copa do Brasil é diferente da Copa do Nordeste. A renda é 60% para o vencedor, 50% para o perdedor e 50% a 50% se for empate. Não é isso? Então, assim, se eu colocar 10, 15 mil pessoas, 13 mil pessoas no Albertão, que é o limite que está hoje lá, eu tenho que dividir com o Santos. Eu tenho que dividir com o Santos. Então, eu achei melhor trazer para o Lindolfo e buscar mudar de fase e não pensar só no financeiro. E ainda falando de Copa do Brasil, o outro representante piauiense na competição é o River, que enfrenta o Fluminense no dia 5 de fevereiro no estádio Albertão. De acordo com o laudo, os emitidos pelo Corpo de Bombeiros, o Albertão está liberado para receber 13.500 torcedores. E no próximo bloco, o 13º salário injetou mais de 200 milhões na economia piauiense. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.